Placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Vai tentar armar o contra-ataque. Tem a bola, a camavinga. Acelera, ninguém para. E é gol! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E depois, acho que até dava para escolher quem ia fazer o gol. Não tinha como errar. O técnico vibrou muito com o gol. E dá para entender. Tira um peso das costas. E agora, o time está em vantagem.